O Kosovo alcança a soberania total em setembro. A decisão foi tomada na reunião do Grupo Internacional de Orientação, que decorreu esta segunda-feira em Viena, na Áustria. Tecnicamente o caminho está traçado, mas a questão dos sérvios do norte do país continua por resolver. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro, Hashim Tatsi, afirmou que num futuro próximo, o governo vai lançar um projeto generoso e compreensivo de integração dos sérvios e que o diálogo interno vai continuar porque os sérvios são cidadãos do Kosovo. Há quatro anos o Kosovo proclamou unilateralmente a independência, que a Sérvia continua a recusar, assim como a minoria sérvia do norte do território. No comunicado final, o Grupo de Orientação informa que a soberania será efetiva assim que o Parlamento Kosovar adotar as leis correspondentes. A decisão não implica, no entanto, o fim das missões de Polícia e Justiça da União Europeia no Kosovo. O mandato da EULEX foi prolongado até 2014.